E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o COD MW3 na RTX 3060 Ti, 32 GB de memória operando em 3200 MHz e o processador Zero Ryzen 5 5600, tá? Ele é o normal, mas ele tá rodando no clock do 5600X via PBO, beleza? É uma granada assigadora aqui. O que que acontece? A gente tá rodando aqui no preset equilibrado, o mapa é o mata-mata em equipe, se não me engano o nome é falado é High Rise Acho que é assim que se pronuncia, tá? O que que acontece? A gente tá pegando uma faixa de frames aqui, quase fogo a mil aqui, peraí, mas é o computador aqui uma faixa de 100 FPS, caí morrendo aqui, ó, uma faixa de 115, ó, bem tranquilo nossos frames, tá? Eu tava deixando aqui a offline, né, no outro mapa, aí a gente tá pegando na faixa de 140 FPS Só que não é uma variação bem grande de mapa pra mapa, agora eu cheguei a pegar 130 aqui Depende muito, gente, tem muitos plays aqui também, pode influenciar alguma coisa, né? Realmente a gente vai oscilar, mas de qualquer forma, a gente rodando aí acima de 100 FPS nesse jogo Tá bem de boa, tá? O preset que eu tô utilizando aqui é o preset equilibrado, tá? Eu fui aqui, equilibrado, tô rodando em FHD também, é muito importante essa informação, ó Tá em FHD aqui, né? E aqui tá no equilibrado, tá? Se a gente fizer um teste aqui só pra gente olhar rapidamente, ó A gente pode colocar ele em 4K, ó Deixa eu botar aqui, voltar, né? Aplicar, pra rodar os dois porcentos, ele rodam em 4K Olha como eu tô melhorando na imagem nitidamente, ó Eu nem mexi em preset, tá mexi só na resolução, ó Tá simulando aqui 4K E a gente consegue pegar, ó, 60 FPS Então assim, a 360 Ti, ela consegue rodar o MW3 em 4K60 É, 4K60, tranquilamente, tá? Bem interessante essa informação, tá? E o que que acontece também? Tirando como rir, tudo bem? Esquece essa informação agora É... o que que acontece? A gente não tá com o DLSS funcionando É uma grande pena isso aqui Eu não consegui habilitar de forma nenhuma aqui Eu olhei, né, as guias, tá? Não sei se eu tô no lugar errado Olhei tudo aqui, rolhei várias vezes, várias vezes E nenhuma das vezes, né, apareceu o DLSS Não sei se é porque é uma versão beta, essa versão não é a final do jogo Então assim, a versão final do jogo pode ter mais desempenho também E é pra ter o DLSS Então, tendo o DLSS, já consegue aumentar essa performance significativamente Tanto em 4K quanto em Full HD, tá? Deixa eu voltar aqui pra Full HD Clicar aqui em aplicar Ele ia voltar a Full HD pra ser equilibrado Ó, como ela dá uma queda visual, ó Realmente faz muita diferença, né, visualmente A gente vê, ó 120 e poucos 130 FPS Tranquilo, tá, gente? Entra aqui de novo aqui, ó Mas fica bem de boa Bem de boa mesmo, tá? É... vou fazer um... Uma configuração aqui também pra vocês verem também, né? Vou botar aqui no Ultra, tá? Só pra gente ver, tá? Ultra aplicar, ó A gente vê a alteração que já tem, ó Não foi muito alta Ó, matei um pelo menos, ó Até que fim Primeiro com o mato do jogo, tá? Ó, 100... Na casa de 110 FPS Nossa, quase morrendo Eu sou posto aí, mano Morri Mas pega aí na faixa Perde um pouco de FPS, né? Realmente Eu particularmente preferi jogar no equilibrado, tá? Mas também jogar no Ultra Também não tem uma pesa significativa de frames, não Tá? Eu gostei desse modo, gente O modo do mata-mata-in-equip Eu gostei Gostei desse modo aqui Ó, pode ver, ó Tem até com uma 12 aqui, né? Ó O jogo tá bem fluido Bem tranquilo, tá, gente? A versão final, né? Dele, quando, né? A gente puder jogar Com certeza Deve estar mais refinado, né? Essa é a versão beta-beta Então, assim Eu tenho muitas coisas pra ajustar ainda nela Então, ó Viu qualidade Deixa eu ver aqui Passa no mínimo Só pra gente ver, tá, ó Já que a gente tá gravando Jogando o preço no processador Ele pode ter uma limitação Por causa do processador também Por causa disso, ó O rumo já ficou feio, ó No mínimo, ó A gente ganha mais frames Mas, ó Sacrifica bastante A qualidade visual Realmente, nesse caso Já não comprei no sul Tá? Sinceramente O equilibrado acaba sendo melhor, tá? Tá bom aqui, ó Clicando no equilibrado, ó Fica mais de burra Beleza Vem aqui Ó Fuso de memória RAM A gente tá passando 21 GB, né E a Ferran, né 3 GB e meio Tá de burro Mais um morto É meu cara Eita Quase de fogo amigo, gente Ó Mas tá bem tranquilo, gente Tá bem de burro Bem de burro É, amigo O inimigo tá caindo ali Se eu pegar ele de novo Agora ele me pegou Mas é isso aí, pessoal Então a gente conseguiu ver Que realmente Nossa 3060i faz bonito Rodas de burro do game, né Tá bem tranquilo Se ficar alguma dúvida Comente nos comentários Em breve vou trazer Pra vocês também É, comparativo Com outras placas de vídeo Tá? Aí assim que Eu lançar A galera que já é inscrito Já ativou a notificação Dos vídeos Já vai ver Primeiramente, tá? Vou trazer Tô precisando trazer Com a 1050i E com a 3060i normal Tá? E posteriormente Vou trazer com algumas placas DMD também Né Conforme for A recepção da galera Aí Tá? Então é isso aí, pessoal Isso aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curte deixa o like Se inscreve Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON